Olá, amigos do Neurohá de Pauta! Tudo bem com vocês? Prontos para a nossa última sessão do curso de coluna que aconteceu em janeiro aqui do Neurohá de Pauta? Vamos embora? Vamos discutir aquele último tema que estava combinado? Então vai começar agora! E para você que já está entrando, seja muito bem-vindo! Quero saber se quem está chegando agora já esteve aqui nos outros cursos, já esteve aqui nas outras aulas desse curso de coluna, se já veio alguma outra live antes, se já participou de alguma coisa lá no YouTube, se é aluno do princípio de ressonância magnética, quem é você que está aí do outro lado, que está acompanhando toda essa informação que teve aqui em janeiro no Neurohá de Pauta sobre coluna? E hoje a gente vai fechar esse curso com algumas informações interessantes que eu falo menos de coluna aqui, a gente fala muito de crânio, de doença de crânio, mas tem muita coisa de coluna também do ponto de vista neurológico. E só para lembrar o que a gente já fez aqui nesse mês, então a gente falou sobre as discopatias degenerativas, as doenças da coluna lombar, sobre estenose de canal, tem vários rios aqui e tem vários vídeos curtos lá no YouTube para você tirar dúvidas sobre como fazer o diagnóstico da maneira correta de estenose de canal. Depois a gente falou de coluna cervical e aí eu ia trazer um pouquinho da complexidade da cervical, como você pode falar, como você não pode falar, tem aquele jeitinho errado, não dá para a gente usar abalamento discal. Tudo isso a gente conversou lá na nossa live de cervical, que foi na segunda semana de janeiro. Semana passada a gente falou sobre neurografia, que é um exame novo, várias pessoas me mandaram mensagem sobre neurografia. Fiquei bastante feliz de poder ajudar, de trazer informações nesse sentido. Como fazer o exame? Onde fazer esse exame? A dificuldade e a complexidade que pode ser? Quais sequências que são importantes? Então, tem muito exame que não cobre todas aquelas sequências, que a gente pode ter algumas dificuldades de diagnóstico, pode passar coisa aí no meio, exatamente porque não foi feito da maneira correta. Então, importante a gente saber fazer o exame, importante a gente saber olhar o exame e para que que ele serve. Então, esse era o objetivo da live de semana passada, que foi sobre neurografia. Antes de continuar, queria dar boa noite aqui. Boa noite, Cleiton. Deve estar de férias, aproveitando. Deu uma sumida daqui. Isso aí, curtindo aqui um pouquinho com a família, provavelmente, aqui no Brasil. Cris mandando uma carinha. Teve um outro comentário aqui. A outra Cris participou da discopatia degenerativa. Então, cada um está vindo em um. Tem gente que tem mais paciente relacionado à doença de coluna lombar. Tem gente que vai ter mais doença relacionada à doença de coluna cervical. A gente sabe que dor na coluna é o mal do mundo. Todo mundo tem. Não importa a idade. Mas é importante a gente saber que, dependendo das idades, a gente vai ter alterações diferentes. E, para fechar com chave de ouro, o nosso curso de coluna aconteceu aqui em janeiro. A gente vai falar sobre e quando não for degenerativo. Por quê? Num paciente jovem com dor lombar, a gente procura hérnia. Num paciente mais velho, a gente procura artrose. Sinais de artrose intracofusária. Sinal de discopatia degenerativa. Sinal de estrenose de canal. Se for um paciente mais velho ainda. Quando a gente fala em dor cervical, a gente procura. Para outros olhos que eu estou fitado. A gente procura um cartrose. Está vendo se aquela raiz está apertada? Quando a gente fala de doença de nervo periférico, a gente está falando em neurografia. Hoje, uma ferramenta nova que a gente tem para avaliar. Óbvio que a eletroneuromiografia é super importante. Óbvio que tem outros exames neurológicos envolvidos nesse diagnóstico da doença de nervo periférico. Mas agora a imagem pode fazer parte desse dia a dia também. Isso é muito legal. Com todas as imagens boas que a gente consegue adquirir com o exame de neurografia feita no aparelho de 3 Tesla. Só que não se resume só a uma coluna degenerativa. A gente tem doenças inflamatórias e a gente tem infecção também acontecendo na coluna. Ah, mas é só isso? Claro que não. A gente já teve um curso aqui abrangendo o tema de mielite. Então, se você quer saber também sobre o ponto de vista neurológico da mielite, todos esses cursos que aparecem aqui ao vivo, eles acontecem aqui no Instagram e ficam armazenados dentro do princípio de ressonância magnética, que é o curso que você consegue ter acesso clicando no link da bio. Não é para sair da live e clicar agora, mas quando sair da live, clica lá e vem participar. Se você já viu que perdeu muito conteúdo, clica logo. Entra, se matricula, começa a assistir as aulas, recebe a apostila, participa do grupo de dúvidas, vai participar das aulas extras que acontecem depois do que acontece aqui, das discussões de casos que a gente tem, do banco de casos que está a informação lá para você praticar. Não adianta só ver uma vez, ouvir uma aula, se não praticar, se não desenvolver o seu olhar para entender a ressonância da melhor maneira possível. Muitas vezes você não vai receber o laudo, muitas vezes você não vai concordar com o que o laudo está escrito, você pode aguçar o seu olhar para tentar melhorar essa percepção, porque o objetivo de todo mundo aqui, seja como radiologista que está buscando aprimorar o laudo, seja como médico assistente que quer receber aquele laudo, mas não só olhar para o laudo, mas poder olhar para a imagem, interpretar e ver o que está acontecendo, é o diagnóstico final do seu paciente, que tem que ser o mais rápido possível e o mais certeiro possível. Ninguém quer perder tempo de tratamento. Então, esse é o objetivo do Neuro Rádio em Pauta, nesse mês a gente falando sobre coluna, e hoje a gente vai falar de, se não é degenerativo, porque degenerativo é super comum, é o dia a dia, é o pão com ovo, como eu falo da radiologia, coluna, coluna cervical, coluna lombar, muito mais comum que coluna torácica, é onde degenera, nosso pescoço fica sobrecarregado, nossa lombar mais ainda, as pessoas estão ficando mais obesas, mais sobrecarga, estão ficando mais velhas, mais alterações degenerativas, então isso aí é o nosso dia a dia. Tanto do consultório para receber essa queixa de dor e saber como amenizar o máximo possível, quanto dos clínicas que recebem esses pacientes, muitas vezes tem que ser internados até para controle áudio. Agora, nem sempre é só artrite e artrose. Para isso, a gente vai falar na live de hoje sobre quando não é, o que a gente pode pensar e dois grandes achados que a gente tem que ficar muito ligado quando está vendo o exame para levantar suspeitas diagnósticas que podem não estar no radar da pessoa de que pediu o exame. Ah, como é que alguém vai ter uma discite e ninguém vai pensar nisso? Quantas vezes a gente já pegou isso no dia a dia? Não é comum ter discite, mas não necessariamente é o primeiro diagnóstico a ser pensado, ainda mais se o paciente não tiver um quadro infeccioso associado. E não achem que vai ser sempre aquele quadro infeccioso claro, evidente. Muitas vezes a coisa está muito sombria, a coisa está há muito tempo acontecendo ali e a dor também é aquela dor insidiosa que está se desenvolvendo ali ao longo do tempo. Então, é importante a gente ficar atento no exame de imagem. E antes da gente começar a falar, eu quero que vocês, todo mundo que está aqui, clique nessa setinha aqui embaixo do meu dedo e vamos começar a mandar essa live para todo mundo que tem o interesse de aprender como fazer esse diagnóstico da discite e das artropatias inflamatórias usando a ressonância magnética de coluna lombar e de coluna cervical. Então, clique aqui e manda. Ó, a live já começou, mas agora é que vai começar o conteúdo na veia. Então, fala para a pessoa, viu, o mais rápido possível. Se é clínico, se é cardiologista, se é ortopedista, se é neurologista, talvez eu tenha esquecido algum isto aí no meio do caminho, os geriatras que também lidam muito com essa queixa no paciente mais idoso, se é um infectologista que vai ter que tratar essa discite com o tratamento, né, medicamentoso, se vai ter que ter uma intervenção, enfim. Todas essas pessoas envolvidas no tratamento desses pacientes para o reumatologista que está envolvido no diagnóstico dessas artropatias. Traz essas pessoas, traz para quem não conhece o canal, vamos discutir um pouquinho de coluna aqui, e vamos aproveitar essa última aula do curso de janeiro. E se você quer aproveitar todas as outras, vai ficar tudo armazenado. Já saíram as duas primeiras aulas, já saíram do Instagram. Hoje vai sair a aula de neurografia. Essa aqui vai ficar só até semana que vem. E depois vai ser exclusivo dos alunos do princípio de ressonância magnética. Assim como o curso de doença desmenizante, o curso de tumor, o curso de sequência, todas as aulas de sequência de ressonância magnética para você entender realmente o exame e como você vai fazer o diagnóstico diferencial entre todos os tipos de lesão que já estão lá dentro do princípio de ressonância magnética. Fora o nosso grupo de zap, fora a apostila com todo o material. Então, não perca tempo. Janeiro é o mês da mudança. Ressonância 2023, você quer decolar na sua carreira, venha aprender ressonância, porque cada dia mais é um método que a gente vai usar na prática clínica, no seu dia a dia. Então, esteja com a ressonância do seu ladinho, a seu favor e não contra você. Saiba usar da melhor maneira possível. Então, estou esperando vocês no princípio de ressonância magnética. E agora, vamos começar a falar sobre quando não é aquela doença degenerativa. Quando eu estou frente a algum quadro que não é uma artrose intrapofisária. Não é uma alteração degenerativa de platô. Não é nenhuma hernia, que não é necessariamente degenerativa, mas é uma doença comum da coluna, da coluna, do eixo, tanto cervical quanto do lombar. O que eu posso pensar e que alterações eu posso buscar? Uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é o edema ósseo, ele brilha no estir. A gente já sabe. E ele vai ficar com hipossinal no T1. A gente já sabe. E isso é o clássico, Modic 1, da alteração degenerativa inicial. Edema ósseo, que cursa com, normalmente associado com a discopatia degenerativa, redução de espaço discal, aquele disco que deixa de ser brilhante, fica um disco preto, um disco com sinal baixo no T2, com sinal ISO no T1. Ele não brilha no estir. A gente vê o platô ali brilhando em volta, vê aquelas irregularidades corticais que a gente não vê tão bem na ressonância, é um detalhe maior da tomografia. E a gente olha para aqui e ele fala assim, tranquilo, dei o diagnóstico. Modic 1 está com dor por causa disso. Ah, ótimo! Ele pode virar um Modic 2 quando ele tem uma degeneração gordurosa, a partir do edema, então ele começa a brilhar tanto no T1 quanto no T2. Quando a gente tem esse tipo de brilho, tanto no T1 quanto no T2, em a Modic 2, você fica mais tranquilo. Falar, realmente, eu estou vendo a curva evolutiva de uma alteração degenerativa. Agora, quando a gente vê brilhar no estir, mas e por sinal no T1, e que significa, portanto, que tem a dema, a gente tem que olhar com muita calma aquele disco. Senão, você pode estar perdendo algum tipo de alteração que vai ser o pulo do gato e você vai ser certeiro no diagnóstico daquele paciente. Vamos ver esse casinho aqui? Ó. Começando com a sequência T1. Mas você quer T1? O líquor está preto, o corpo vertebral está branquinho porque tem gordura, e aí eu estou vendo ali em L4, L5, hipocinal no corpo vertebral, nos platôs aportes, e um disco ali, meio gordinho, que está com sinal ISO no T1. Uma informação já não bate de cara. Se eu tenho um Modic 1 importante com edema, eu não esperaria um disco ainda com uma espessura muito boa. Outras coisas que a gente pode levar em consideração são, olha os outros discos, me parecem discos muito bons. A gente não pensa num paciente que é tão velho. Deve ser um paciente jovem. Outra dica que você pode ter aqui pensando em sobrecarga, por exemplo, olha o subcutâneo lá atrás do paciente. É fino. Não parece ser um paciente obeso, nem com uma hiperlordose, para a gente pensar que está tendo uma sobrecarga muito acentuada no nível de L4, L5. Então, teoricamente, é uma coluna que deveria ser boa. E eu estou vendo edema nos platôs de L4, L5. Por que é edema? Porque está com hipossinal no T1. Quando a gente olha mais de perto e você procura uma sequência T2 ou STIR, aqui eu vou mostrar para vocês o T2, esse disco realmente é um disco gordo. Ele não é um disco que está achatado. Repara que ele é um disco que não está preto. Ele é um disco que tem brilho. O brilho do núcleo puposo ali na região central, como a gente está vendo nos níveis acima, ele se mantém desorganizado. Mas ele se mantém. Ah, Fernanda, mas isso tudo está acontecendo porque tem uma hérnia. Tem uma protrusão discal. Existe, de fato, alguma alteração nesse nível? O problema é que se fosse uma protrusão discal exclusiva, provavelmente a gente veria o núcleo puposo bem insinuado lá para trás. Como uma hérnia, que é o que a gente quer. Quando o núcleo puposo sai do meio do disco e pum, vai aqui para dentro do canal. Só que eu estou vendo como se esse disco puposo tivesse uma gelatina amassada. Ele está esparto de forma difusa e eu estou vendo o disco abalar lá para trás. Então, uma coisa que eu tenho que ficar atento é será que para a faixa etária desse paciente, eu estou vendo isso baseado nos outros discos, eu esperaria um disco tão degenerado em um nível? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é será que existe uma hiperlordose ou um excesso de peso que justificasse uma sobrecarga de lombar? A gente está vendo pelo subcutâneo, que é um paciente magro. Que é um paciente que tem uma coluna quase que retificada até. E o terceiro ponto. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou chamar de edema. Era muito hipointenso no T1 sim, mas não tem tanto hipersinal no T2. Então, talvez no T2 isso nem me chamaria tanta atenção. É que a gente olhou o T1. Então, eu estou vendo um disco muito doente, mas com uma altura relativamente preservada e um sinal hiperintenso entre platô, vertebral, muito doente. Os platôs estão muito doentes. Tem muita alteração óssea envolvida. Quando eu vejo um disco desproporcional ao que eu estou vendo de platô, eu tenho que ligar o meu alerta que não necessariamente eu estou frente a um quadro degenerativo. Que eu posso estar frente a um quadro infeccioso. Principalmente se eu tenho as outras informações discrepantes, como os outros níveis, com um aspecto muito bom, como uma falta de sobrecarga na coluna. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento. E o mais atento de tudo. Se esse disco, que eu imagino que deveria estar muito degenerado, está brilhando, ele não está degenerado. Ele está com líquido. E o líquido pode significar pus. Pode significar líquido real por edema. Pode significar restrição à difusão. Pode significar que ali, na verdade, você está começando a formar um abscesso naquele disco que está doente. E aí, quando você injeta o contraste, e aqui é interessante você fazer uma sequência pós-contraste, que tem a supressão de gordura, como a gente está vendo aí, para mostrar, eu acho que é o outro caso. Espera aí que eu puxei o caso errado. É esse caso aqui. Quando você olha uma sequência T1 pós-contraste, aqui é interessante a gente fazer a supressão de gordura, porque aí você apaga o sinal do osso, você vai apagar o sinal daquela gordura epidural, você vai ter um panorama muito bom do que tem real pelo meio de contraste. É diferente, por exemplo, do que eu já falei no nosso primeiro curso aqui de coluna, que também está lá dentro do princípio de gestão ansia magnética, sobre investigar alterações pós-operatórias de laminectomia, que aí a gente não faz supressão, aí a gente faz um T1zinho normal. Se você está em dúvida, tem uns videozinhos curtos lá no YouTube, e se quer saber mais, está tudo no princípio de gestão ansia magnética. Quando a gente olha o osso e o espaço epidural, você pode fazer uma sequência com supressão de gordura. Vai facilitar a avaliação da extensão da lesão. Então, olha como a gente está vendo esse contraste aí. Eu estou vendo captar nos platôs vertebrais. E você vai me falar, óbvio, tinha DEMA. Até a degeneração vai captar. Até aí não ajudou muito. O problema é que quando a gente olha para aquele disco, a gente está vendo uma coleção. O disco é toda uma coleção e tem uma captação totalmente periférica. Então, isso é um achado número um. Eu tenho uma captação periférica de um disco que está formando uma coleção. Número dois. Esses platôs, eles estão comidos. O platô da alteração degenerativa, ele não vai... A menos que ele faça um colapso, que pode estar associado em processos degenerativos mais graves e osteopenia, quando você tem realmente o colapso e o EDEMA, a discopatia em si, ela não tende a comer aquele platô. Aqui, a gente está vendo que o platô realmente está destruído e ocupado por aquela coleção que tem o epicentro no disco. Lembrando, se isso fosse degenerativo, o disco deveria estar fino e sem essa captação marginal. Além disso, um terceiro achado para a gente lembrar na hora, responde o ludicite, que não estava tão claro na sequência T2 que eu acabei de mostrar para vocês, é esse componente aqui, ó, para a vertebral anterior. E esse componente para a vertebral anterior, muitas vezes, vão te falar, isso é clássico de tuberculose. E tem alguns outros sinais aí que tem muito radiologista que usa para falar que é clássico de tuberculose. Ninguém está vendo o bicho. Essa é que é a verdade. O nosso objetivo aqui é falar que isso é uma infecção e não uma degeneração. Agora, buscar um diagnóstico aí, se isso é um estáfilo, se isso é xerixa coli, pós-umabacteremia, se isso aí é tuberculose, não está no nosso espectro diagnóstico. O nosso momento é, é uma infecção, vai atrás do bicho. Não é tentar definir, a partir de um espondiludicite, tantos sinais mirabolantes. Se preocupem mais em conseguir identificar corretamente que é uma adcite e não uma alteração degenerativa do que qual é o bicho que está causando adcite. Então, esse fuso que se faz anterior, a gente descreve muito no fuso de tuberculose e a gente está no Brasil e a tuberculose é o bicho mais comum. Isso aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo de uma forma insidiosa. Sempre olhar para esse componente paravertebral. anterior e posterior. Porque vai começar a fazer uma coleção também dentro do canal hackeano. A gente vê aqui que é muito menor, mas você vê que o realce pelo meio de contraste, margeando os corpos vertebrais envolvidos, é muito mais exuberante do que aquele realcezinho normal que existe junto ao muro posterior de cada corpo vertebral e que entra no corpo. que é exatamente o plexo venoso e a artéria V de entrada de drenagem ali do corpo vertebral. Isso é um achado completamente normal. Só que ali, posterior, a gente está vendo que isso é espessado, você perde essa trajetória habitual e você pode começar a desenvolver a coleção também no espaço epidural intrahaqueano. E pode ser grande o suficiente para comprimir o saco dural. Na medula, ela tem que ser maior porque a gente tem um canal, vamos dizer, entre aspas, mais amplo porque você só tem raiz então você imprensa o líquor. Agora, se isso é na dorsal, por exemplo, você está imprensando a medula direto. Então, o sintoma pode ser muito mais rápido na dorsal e na cervical porque você não tem todo esse espaço gorduroso para ser ocupado por uma coleção. Então, super importante, quando a gente injeta o contraste, identificar se tem coleção paravertebral, anterior ou posterior, como é esse realce em volta do disco fazendo esse aspecto de coleção que tem um epicentro no disco e o realce que vai ter nos platôs apóstolos que vai existir, que pode existir também no processo degenerativo, mas a gente entender como aquele disco, como aquele platô ali está comido, está reduzido. E quando a gente olha assim, fica mais fácil a gente entender, por exemplo, que aqueles corpos vertebrais estão realmente reduzidos de altura porque uma parte do osso já está sendo destruída pelo processo. E aí, você vai entrar naquela discussão, mas é a ostimielite, não é? A gente vai conseguir definir isso desse jeito? Pode ter infecção no osso? Sim, provavelmente tem, o osso está sendo destruído. Pode ser difícil da gente tratar isso aí, muitas vezes vai ter que drenar, tirar esse abscesso e aí sim ter chance do antibiótico começar a fazer efeito, muitas vezes ser necessário tirar o corpo vertebral, fixar esse corpo vertebral porque a doença foi muito grave? Sim, tudo isso é possível. Eu trabalho no hospital de ortopedia e a gente vê muitas pão de ludicite muito grave, chegando muito tardiamente para o tratamento. Agora, inicialmente, pode ser tentado até o tratamento conservador. Isso vai ser uma decisão do médico que está conduzindo o caso frente à resposta antibiótica, o germe identificado e a proposta terapêutica que está acontecendo ali. Agora, é importante a gente identificar todos esses padrões de imagem para não deixar isso aí passar como alguma coisa degenerativa e não infecciosa, que tem que ser abordado de uma forma diferente. Só que o que eu falei pode ser muito simples e muito linear. Pode até ser mais evidente como casos como esse, onde a gente está vendo aí um T2 no plano axial, essas duas bolotas aí do lado do corpo vertebral é o ventre do psoas, que está completamente aumentado, heterogêneo. Se você já está com traste aí, isso vai captar tudo o obulado. A coleção, ela pode ter essa extensão para a musculatura para a vertebral e é importante a gente identificar isso. Pode até ter uma extensão para a musculatura para a vertebral posterior também. É mais difícil porque a ideia é que você está fazendo o fuso no espaço epidural no corpo para frente e para os lados. É mais difícil vir posterior. Mas depois que você manipula, você pode também ter um jeito de inocular isso aí em algum grau na musculatura para a vertebral. Então, a musculatura para a vertebral tem que ser ativamente pesquisada nesses casos. E aí, a gente pode se surpreender com esse abscesso gigante de pessoas bilateralmente. Se você fizer a difusão aí, se você fizer a difusão naquele disco que a gente acabou de ver, ela vai estar restrita no disco. O que é diferente, por exemplo, de uma difusão que você faça numa artrose, num processo degenerativo. Ela vai brilhar porque ela tem efeito T2, mas ela vai brilhar no platô. Ela não necessariamente vai brilhar no disco. O disco, ele é um disco degenerado, preto. Então, ele não tem efeito T2. Importante a gente saber essa diferença na difusão também. Para tentar identificar o estimelite, vai ser difícil. Provavelmente, aquilo ali, como está sendo degenerado, também tem processo infeccioso no osso. E com o tempo, a gente vai avaliando a resposta. À medida que aquilo começa a deixar de captar, começa a deixar de restringir, começa a se tornar lipossubstituído. E a gente vai pensando que o processo está sendo efetivamente tratado para desistir não só a discite com maior estimelite em volta. E aquilo começa a se tornar como se fosse um processo degenerativo. E aí, vai bater osso com osso. E a gente pode até ter um edema, mas um edema secundário ao trauma do impacto. Diferente do edema barra infecção que a gente vai ter quando tiver uma bactéria associada. Então, é importante. O João, aqui da Academia do Líquor, está batendo palma, deve receber muito líquor para pesquisa também inflamatória ou infecciosa de componentes que vão para o espaço epidural, que podem ter acometimento de dura. Enfim, uma doença que pode ser disseminada também para o sistema nervoso central. E ter essa percepção do Líquor também até com uma evolução mais grave para meningite. Não ficar tão só focada no sistema osteomuscular, vamos dizer assim, e entrar, entre aspas, no sistema nervoso central com envolvimento meníngico, envolvimento licórico. Então, é uma doença que pode começar muito simples e ficar bastante grave. E eu queria trazer um caso, enfim, eu peguei casos da literatura para a gente ser bem genérico e não expor nenhum caso específico. Muitas vezes vai ficar fácil da gente ver o abscesso como a gente está vendo aqui. Então, essa aqui é uma sequência STIR, ela se torna mais potente que o T2 para a gente ver o edema. a gente está vendo os dois corpos envolvidos, tem até uma listesezinha, um escorregou sobre o outro, mas olha ali, o disco rasgou e está acumulando líquido ali na frente. Quando a imagem vem assim, fica bom da gente ver. O que você tem que ver é que um brilho desse num disco que teoricamente está envolto por dois corpos vertebrais com muito edema, nunca vai poder ser osteoartrose. tem que pensar em processo infeccioso, tem que afastar isso no seu processo de investigação. E aí quando você olha com mais detalhes, você vai ver que já tem um fuso, a gente chama de fuso, formando ali no espaço cultural posterior, formando aqui anteriormente os corpos vertebrais e pode estar até esticando, além de um corpo. E aquela clássica da infecção, passa de um osso para o outro, passa de um lugar para o outro. Quando a gente estuda componente osteoarticular, fica muito restrito a... Quando você está em dúvida se é tumor ou se é infecção, se o tumor fica restrito no osso, ele é tumor. A infecção não, a infecção vai pegando tudo. Então, não se surpreendam ao ver mais de um disco envolvido. É óbvio que começa num ponto e aquilo ali vai progredindo e vai levando a destruição óssea de todos os corpos vertebrais, comendo o disco e comendo o osso à medida que ele vai progredindo. Pode ser interessante de ver também como realce no plano axial. Então, aqui a gente também não tem um FET7 no plano axial, no nível do abscesso, é um outro caso. Então, é uma sequência que tem que ser feita o pós-contraste tanto no plano sagital para a gente ter uma ideia panorâmica de fuso, de ocupação de espaço anterior e posterior e também de extensão de lesão quanto no plano axial. Porque aí você vai ter uma dimensão melhor do quanto aquele fuso vai na frente do corpo, pega a saída das raízes ali pelos forames e vai pra dentro do canal e o quanto ele desloca não só o saco dural como a gente está vendo aqui como a medula, por exemplo, se isso for, como eu já falei, na região cervical, na região dorsal. Então, os planos se complementam e as informações são necessárias de virem de forma complementar. Repara como o corpo vertebral está captando o contraste. Isso porque tem doença ali naquele osso. Então, a gente tem um componente Josh Merlitz associado que começa no disco que vai comendo o osso ali em volta. Repara nas estruturas. O Pessoas aqui não está doente, mas a gordura está toda infiltrada. É importante a gente dar informação no laudo. É importante identificar na imagem se você não tem essa informação no laudo de como aquilo ali pode estar loculado. Porque, às vezes, você quer entrar para operar e você tem que entender que tem múltiplas lojas e que você vai ter que comunicar aquelas lojas de alguma forma para que você consiga drenar a maior quantidade de pus possível para que o antibiótico faça mais efeito e a gente consiga curar o processo nesse momento. Então, é importante saber o quão loculado e o conceptado podem estar aquelas coleções e o contraste ajuda muito nisso aí. Porque ele vai exatamente desenhar todas as lojas e você vai ter uma programação cirúrgica para abordar de uma maneira mais fácil, mais direta e não deixar lesão residual ali. Agora, nem sempre pode ser tão óbvio. Esse aqui é um caso que eu também tirei da literatura. Vou começar pelo T1 FET7 pós-contraste. Se a gente olhar, ele não mostrou o mesmo padrão que eu mostrei até agora. Então, a gente está vendo dois copos doentes, a gente está olhando e é uma coluna já com doença degenerativa. Então, tem osteófito, tem redução de espaço, tem alteração degenerativa de platô lá em cima que está captando contraste, tem os discos mais finos que outros. Então, não é um paciente tão jovem, então ele pode perfeitamente ter uma discopatia degenerativa com edema nos platôs apostos que capta contraste. Quando a gente olha na captação, é um padrão de captação diferente do que eu mostrei no primeiro. O disco está fino, está cinza escuro, a gente espera um disco cinza no T1, como a gente está vendo nos outros, ele está fininho ali e o edema está basicamente no osso. então a gente vai ficar tentado a dizer que aquilo ali pode ser só uma alteração degenerativa, um bodique 1. Agora, o que você tem que prestar atenção nesse pós-contraste? Olha a captação de contraste nesse espaço epidural. Primeiro que ela está concentrada ali posteriormente aqueles dois corpos. Segundo, quando você acompanha, parece que você está fazendo um realce difuso, até como se fosse já uma pac-meningite associada, que a gente está, que pode ter essa relação, acabei de falar. Segundo, você tem uma captação anterior aos corpos e tem que definir melhor isso no plano axial se pode ser a formação de um fuso. O axial aí vai te ajudar a entender o que está acontecendo nessas partes moles adjacentes à lesão. Então, o disco não fez aquela captação clássica de coleção, como a gente viu lá no primeiro caso. Mas olha como é o estir dessa paciente. Dessa paciente ou desse paciente, enfim, desse caso. a gente está vendo muita edema ósseo e um disco reduzido de altura que está compatível com o processo degenerativo, mas que brilha. Quando o disco brilha, tem que ligar um alerta. Quando o disco brilha, no estir principalmente, que a gente está frente a um processo teoricamente degenerativo, com dois platôs apóstolos doentes, um disco fino, mas brilhante, tem que pensar que pode não ser só degenerativo. Tem que fazer contraste. Ah, mas o contraste degenerativo eu sei captar. O que vai captar? Sim, mas o contraste vai ajudar a gente a identificar aí, por exemplo, as coleções para vertebrais. Que, ó, não tem tanto brilho anterior assim, no estir. E lembra como a gente via captação anterior ao corpo vertebral? Olha esse processo posterior aí. Você vai ficar em dúvida. Tá meio borrado. Tá estranho. O contraste mostrou pra gente o quanto aquilo ali tá captando. O quanto aquilo ali tá subindo pela menina. O quanto existe processo de doença escondido no estir e que vai ser taxado como doença degenerativa. E que a gente vai ver lá na frente. Quando tiver outro corpo doente que era uma espondilodicite. Então, a grande mensagem da espondilodicite é ligue o seu alerta. Se você tá vendo dois platôs apostos com teoricamente edema, hipersinal no estir e hipossinal no T1, num disco que tá completamente normal, talvez tenha um processo normal no sentido de altura normal com hipersinal no T2, considere um processo infeccioso associado. Se esse disco tiver reduzido de altura, que tudo bem, vai combinar com sua hipótese diagnóstica de osteoartrite, mas tá brilhando, principalmente como a gente tá vendo aqui no estir, considere processo infeccioso no seu diagnóstico diferencial. Tá fazendo o exame? Injeta contraste. Vai laudar, vê se o paciente pode voltar pra injetar. se não quiser, coloque isso na hipótese diagnóstica, sinalize. E você que tá recebendo esse exame e que olhou e falou assim, ah, mais um degenerativo, comece a se atentar ao hipersinal que tá no disco. Se o disco era pra tá preto e tá branco, tá brilhando, deve ter alguma coisa errada. Ligue o seu alerta e faça o diagnóstico da espondiludicite da maneira mais rápida possível, porque com certeza esse paciente já perdeu o tempo de tratamento. Quanto mais tempo, quanto mais tarde esse diagnóstico for feito, mais intervenção tem que ser feita, mais tempo de antibiótico, mais sequela ele vai ficar. Então, vamos fazer esse exercício de identificar como o disco tá no meio da doença. Isso é que é bastante importante. E um segundo ponto que eu queria levantar aqui na nossa live de hoje sobre a doença da coluna que não tá necessariamente relacionada a osteoartrose, a degeneração, mas que causa dor são as doenças relacionadas às artropatias inflamatórias. E aí, a gente vai falar com o reumatologista, aí a gente vai falar muitas vezes com o geriátrico que já acompanha esse paciente com doença reumatológica crônica, a gente vai falar com o neurologista que às vezes recebe esse paciente porque tem dor e aí faz a ressonância e não tem hérnia. Pode ser um paciente jovem. E aí faz a ressonância e não tem descite. Não tem nem um modique pra gente falar que tem uma causa de dor. Mas, que pode ter pequenas alterações que muitas vezes a gente não vai valorizar no dia a dia, mas que podem ser a representação ou podem ser a sinalização que a gente precisa pra mandar investigar pra outras doenças. Vai que é aquele paciente que tá com uma fadiga crônica. Vai que é aquele paciente que tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali toda hora. Que dói a mão, que tem dificuldade de escrever porque o punho dói, que na hora de pisar o tornozelo dói, mas que melhora, que fica bom, que fica ruim, que não consegue um diagnóstico, que ninguém tá olhando todas essas dores em conjunto, todos esses sintomas sistêmicos em conjunto, aquele cansaço além da conta, aquela fadiga de não conseguir sair da cama, que não necessariamente é dor, que a gente confunde com uma série de doenças neurológicas e eu recebo muito paciente com suspeita de esclerose múltipla por conta dessas queixas que são mais abstratas porque a gente como médico não consegue medir mas o paciente tem essa queixa dentro dele e às vezes fica difícil porque o dedo e o punho não estão vermelhos e inchados pra gente falar que é uma artrite mas tem um processo inflamatório acontecendo que pode ser mais sutil no nosso olho que pode não ser tão grande com uma expressão em exames de sangue em avaliações laboratoriais mas que a gente pode juntar isso tudo com alguns achados de coluna também e sugerir pequenos processos inflamatórios acontecendo e seguir essa investigação reumatológica de uma forma mais eficaz o paciente nem pensou em passar pelo reumatologista muitas vezes e cabe a gente fazer esse tipo de sinalização uma coisa bastante importante da gente olhar então são esses cantinhos dos corpos vertebrais os cantos que estão junto aos platôs na DCIT agora a gente acabou de falar muito que é um platô que parece um modique que você vai querer meter uma alteração degenerativa como laudo como diagnóstico mas o disco brilha aqui a gente não está olhando para todo o platô a gente está olhando lá no cantinho no cantinho onde tem as ênteses onde é o processo de fixação de ligamento no osso onde aquilo ali inflama inflama em todas essas doenças geomatológicas que podem estar relacionadas às artropatias soronegativas por exemplo pode ser um quadro de espondilite anquilosante no início foi muito descrito para espondilite anquilosante hoje a gente sabe que essas doenças que dão artritis né sem um marcador às vezes muitas vezes específico e os reumatologistas que tem lugar de fala nessas nessas diagnósticas porque isso hoje é bastante extenso e muito diverso e eu não quero falar besteira aqui para interferir no diagnóstico reumatológico dado por eles com todos esses marcadores que já existem mas o que a gente estuda classicamente como as artropatias que não tem um fator reumatóide positivo por exemplo ou até mesmo as que tem você pode ter essa inflamação do momento que o tendão que os tendões de ligamento se prendem ao osso e fazer esse edema essa essa dificuldade música aqui no meio da live eu não sei se vocês ouviram apareceu aqui para mim então é importante a gente mapear o que que a coluna pode trazer de informação nesse tipo de caso então o que que a gente vai olhar aí a gente está em uma sequência T1 e o T1 ele está mostrando que é hiper então a gente já está em uma segunda fase de evolução porque sempre vai ser a mesma fase edema que evolui para gordura que vai evoluir para esclerose no platô a gente chama de modique mas nos cantinhos vertebrais e aí a gente está vendo em cima ou embaixo em L5 a gente está vendo em cima e embaixo em L4 a gente está vendo em cima em L3 em L1 lá os foquinhos brilhantes em T1 isso tem que ser descrito e se não está se não estiver descrito lá no laudo que você recebe você ser capaz de identificar que pode ter alguns focos de pequena doença da êntese desse momento de fixação que é importante para o diagnóstico diferencial para incluir no seu repertório um outro diagnóstico que talvez não tenha sido pensado no momento da solicitação do exame ainda mais óbvio envolvendo todo o aspecto demográfico desse paciente se é um paciente mais velho que você às vezes não está pensando nisso se é uma mulher muito jovem que você está procurando uma hernia e não uma alteração inflamatória difusa todas essas formas se você não olha o T1 desse jeito você pode olhar o T2 o T2 está brilhando a sensação que pode dar como a gente está vendo ali no corpo de L4 e embaixo em L5 por exemplo é que você tem até como se fosse um nódulo índice de mol se formando com a alteração degenerativa o problema é que a gente espera que o nódulo índice de mol seja uma invaginação do disco para o interior do corpo vertebral na porção central do corpo do platô e não ali na pontinha então essas alterações de ponta de cor no vamos dizer anterior dos extremos do corpo vertebral elas têm que ser notificadas como a possibilidade de estar existindo um processo inflamatório nessa região e que isso pode estar relacionado a algumas doenças de evolução reumatológica sistêmicas que às vezes o diagnóstico não foi pensado nesse caso por exemplo era um paciente com espondilite inquilosante da literatura e quando a gente olha essa acrilíaca dele já tem fusão esse é um T2 também tem bastante edema não ficou tão claro porque o osso está todo muito branco mas tinha edema na sequência de estir a grande questão é a fusão que a gente está vendo ali na margem anterior ainda tem um pouquinho de sacralíaca aberta aqui tem o pretinho e a gordura no meio mas aqui já fundiu de tanta inflamação crônica que existe ali a gente sabe que a espondilite inquilosante é uma doença que classicamente atinge as articulações sacrolíacas dando sacroiliite que vão evoluir com esse padrão algumas coisas que a gente tem que pensar no início ela vai estar com hipossinal no T1 exatamente na fase de edema como a gente viu para o platô vertebral então a gente está vendo aqui que em L5 L4 tem hipossinal só na margem anterior é totalmente diferente do padrão que a gente viu de um hipossinal margeando o platô ele está só lá no cantinho mas já tem outras áreas que estão com hipersinal como a gente está vendo em L5 é hipersinal como a gente está vendo aqui ó 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11 hipersinal hipersinal também em D10 já pode começar a fazer uma alteração degenerativa associada porque você tem um processo inflamatórico crônico vai fazendo calcificação daquelas estruturas pode ir formando o osteófito vai formar as pontes ósseas quando a gente olha para a espondilite é baseado nesse processo de inflamação crônica que vai juntar osso com osso do mesmo jeito que juntou a sacrelica na coluna pode fazer aquela coluna em bambu mas isso pode acontecer também na artrite reumatóide isso pode acontecer também na artrite psoriática noutres artrites que a gente pode ver também o processo de inflamação das entes e esse é inflamação crônica vai captar? vai captar esse é o mesmo caso que eu acabei de mostrar para vocês as áreas que já estavam hiper no T1 elas não captam elas já foram lipo-substituídas elas estão um passo à frente da degeneração as que captam são as que estão com a inflamação aguda são as que vão estar com hipocinal no T1 e reparem elas não estão margeando o platô elas estão localizadas lá no cantinho tem uma localizada aqui no cantinho posterior que também pode acontecer por causa do processo de fixação ligamentar mas é mais comum a gente procurar nos cantinhos anteriores pode acontecer ao longo da lombar quanto pode acontecer ao longo da dorsal como a gente está vendo aqui nesse caso então uma coluna dorsal que aparentemente não tem outros osteófitos sem ser nas áreas que tem alteração de sinal que não tem hérnia que não tem alteração degenerativa de platô que só tem alteração degenerativa exatamente dessa margem anterior dos corpos vertebrais que a gente põe nesse pacote de alteração degenerativa mas o certo é a gente descrever que tem áreas com hipossinal que representam endema que tem áreas de hipersinal em T1 que representam hipossubstituição e que isso localizado na margem anterior dos corpos vertebrais tem que se considerar a possibilidade de alguma artropatia com entesite acontecendo como diagnóstico principal aí nesse paciente então deixa eu tirar isso aqui nessa live de hoje no nosso último dia do curso de coluna que aconteceu aqui no Neurohide em Pauta agora ao longo de janeiro a gente falou sobre causas não degenerativas né então eu mostrei pra vocês exemplos de discite e o que a gente tem que ficar super atento pra diagnosticar uma discite principalmente essa diferença do que a gente espera de um platô degenerado desculpa de um disco degenerado no meio de um platô de dois platôs doentes e a gente não vê isso a gente vai ver um disco brilhante e como segunda causa as doenças inflamatórias sistêmicas que tem acometimento articular difuso e que tem acometimento também dessas ênteses com alteração de sinal na margem anterior dos platôs vertebrais então é um sinal importante ele é relativamente frequente agora que vocês quem não conhecia agora vai começar a ver vai começar a perceber que realmente isso pode aparecer muitas vezes a gente vai ficar na dúvida se sugere ou não mas é alguma coisa que tem que ser descrita de uma forma que não possa parecer pura e simplesmente como o começo de um modique e sim um processo diferente não é um processo degenerativo de disco e de platô vertebral é um processo degenerativo de êntese um processo degenerativo não processo inflamatório da êntese que cursa com padrões degenerativos semelhantes ao modique do platô e que estão relacionados a um grupo de doenças que muitas vezes merece ser investigado a gente muitas vezes não tem a oportunidade de falar com o paciente ainda mais com o paciente de coluna que é muito comum um volume muito grande mas se a gente for tirar um pouquinho mais dessa história talvez a gente descubra que tem uma fadiga que tem um cansaço que tem uma dor articular intermitente que as vezes tem aquela febrícula noturna que tem alguma coisa que não está acontecendo bem e aí sugerir essa possibilidade principalmente quando a gente tem um acometimento mais difuso como a gente viu nessa última dorsal pode ajudar e muito com que esse paciente chegue ao diagnóstico a partir desse exame porque a gente consegue mostrar na imagem alguma coisa que pode representar esse acometimento sistêmico e global difuso porque é um pouquinho em cada lugar mas que na coluna vai se concentrar e vai trazer informações bastante específicas desse grupo de doenças não de uma só mas desse pacote de artralgia que pode estar associada dessas doenças dermatológicas que merecem ser investigadas e muitas vezes não está sendo detectadas no radar do médico solicitante até porque como eu falei hérnia é mais comum doença degenerativa é mais comum cansaço todo mundo tem então a gente pode juntar essas informações e trazer um a mais trazer um laudo mais interessante ou se isso não está explícito no seu lado você que agora que está aqui nessa aula aprendeu exatamente a ter essa sensibilidade de identificar que uma alteração tão pequena mas tão específica no lugar pode traduzir um outro tipo de pacote de doenças para o seu paciente para você conseguir ajudar de forma mais rápida e mais decisiva no diagnóstico dele então esse foi o objetivo desse curso de janeiro trazer um pouquinho de cada doença então como eu já falei a gente falou de lombar degenerativa a gente falou de cervical a gente falou de termos que a gente tem que escrever no laudo de diagnóstico de estenose de canal de neurografia para avaliação dessa complementação da doença lombar ou da doença cervical que pode levar a uma lesão de plexo sacral como uma lesão de plexo brachial lesões de plexo por si só que podem ser vistas agora com a neurografia usando o nervo para avaliação dos nervos periféricos do sistema nervoso periférico e por último fechando com alguns diagnósticos que são satélites aqui nos nossos laudos de coluna mas que a gente não pode passar desapercebido não dá para confundir de SIT com artrose não dá para chamar que aquela alteração das entesites são relacionadas somente à artrose porque senão a gente está deixando passar o diagnóstico e eu tenho certeza que não é o objetivo de ninguém que está aqui se você quer saber mais como eu falei essas aulas ficam no youtube disponíveis uma semana mas elas saem na próxima semana hoje vai sair aula de neurografia vai entrar essa e todas as outras duas você já perdeu então vem para o princípio do ressonância magnética clica no link da Bia agora conheça qual é o nosso programa conheça o que tem lá dentro está na dúvida se serve para você me manda um direct eu mesmo vou te responder vou tirar todas as suas dúvidas tem alguns vídeos já mostrando lá no youtube um pouquinho da aula um pouquinho do que é que a gente faz lá dentro de como eu quero que você entenda a ressonância magnética não é daquele beabá para você estudar a doença e chegar e olhar eu quero que você veja o exame e chegue ao diagnóstico porque o paciente não está escrito na testa dele esponjulodicite lá a gente ensina de uma maneira diferente você vai ver a alteração e trazer isso de uma forma reversa para o seu diagnóstico e aí não dá para errar porque não é aquela da coreba do livro brilha em T1 ou não brilha em T1 brilha em T2 ou não brilha em T2 você vai entender e construir o seu raciocínio e juntos nós vamos muito mais longe muito mais rápido eu tenho certeza vem fazer parte do nosso grupo eu te espero desse lado desse lado aqui e em fevereiro vai ter mais novidade a gente conversa até lá beijo gente obrigada